Tô impressionado contigo, amor. Por quê? Ontem de tarde eu não liguei pra tu. Foi, ligou. Só que meu celular tinha descarregado, aí eu peguei o celular do meu amigo emprestado pra ligar pra tu, né? Ahn. E tu já atendeu. Oi, amor, que saudade. Como é que tu sabia que era eu? Como eu sabia que era tu? É. Que tu ligou pelo celular do teu amigo. É. E eu já atendi. Porque mulher tem sexto sentido. Ah, gente, tem um sexto sentido, amor. Eu já sabia que era você, por isso que eu atendi. Oi, amor. Já sabia. Puxa, que loucura. E eu não acreditava nessas coisas, não. Não? Não. Tá vendo você como é e digo mais pra você e você tem conexão muito grande. Aí eu já sinto quando é você que liga pra mim, entendeu? Que top. Essa eu quero ver se você vai saber responder. Ahn. Qual é a diferença entre a garota de luxo, a namorada, a esposa e o Travex? A diferença? É, tem uma diferençazinha entre esses quatro aí. Garota de luxo, namorada, esposa... Não sei. Tem nem ideia. Não. É o seguinte, a garota de luxo, ela é pré-paga. Tu paga ela, tem um momento ali e fim. Já a namorada, ela é pós-paga. Tu consegue ter um momentinho ali com ela, entendeu? Já a esposa... Ah, velho. A esposa, ela é igual o plano controle. Tem um controle ali da situação, né? E o Travex? Aham. O Travex, ele é cabonete. Cabonete? É, cabonete. Como assim? Tu não entendeu não, foi? Não. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...